Recentemente ele completou 85 anos. Estou falando do comerciante Brasil, Antônio Isaac. Ele, todo mundo acha que nasceu no Líbano, mas na verdade nasceu em Anápolis, Goiás. Mas se considera um patrocinense, né? Nossa, sou mais barrista do que qualquer um. E esse nome, Brasil, por que o pai... Ah, muito fácil. Eu fui, meu pai levou a família para o Líbano. Sim. Eu era caçula. Ele nasceu no Líbano, o pai e a mãe. Tudo. Meu pai, quando tu foi embora, quando tu entrou no navio, eu tenho retrato meu no navio. Ah, eu quero ver. Eu vou mostrar para o pessoal. Aquela pequena. Nenhum ano eu não tinha. Então já tinha batizado, registrado, tudo. Chegou o consul brasileiro e falou, como é que chama esse rapaz? O rapaz falou, ainda não. Eu vou pôr o nome dele. É Brasil. Brasil. Isso foi lá no Líbano. Não, consul do Brasil. No consul, o consul do Brasil. É. Falou, vou te chamar o nome meu. O nome dele vai ser Brasílico. Quer dizer que você já nasceu grande, né? Já meu pai estava pensando em que foi meu nome Brasílico mesmo. É. E fomos lá. Fiquei lá 24 anos. Lá no Líbano. No Líbano. Aprendi a língua bem. Por isso que o senhor tem esse sotaque. Aprendi, fui para a escola uns dos anos. Quando eu cheguei? Cheguei em 51. Eu cheguei em 51 aqui. 1951. Em abril, né Adelaine? É. Abril. Em 51. Em 51. Não fui para a escola. Me chamaram para o tiro de garra. Queria me prender. Queria me prender porque não fui tiro de garra. Não fui... Nasceu no Brasil, não fiz tiro de garra. Devia ter comunicado de lá. Mas a sorte minha, Salvadorano, eu tinha um médico patrício, conhecido da família. Ele olhou meu nome e... Uá! Brasil, Antônio Isaac. Falou, você é filho de quem? Falei, filho do Antônio José Isaac. Falou, nossa, o maior amigo do meu pai. Ó, eu vou testar você. Isso não me prejudica, não, né? Eu vou dar um teste a você. Você... Mas eu fui feliz, ó. Um olho à direita. Eu tinha levado um... Um coiso do jegue. E não fui para o médico. E fiquei meio entrapalhado. E isso salvou o senhor? Ele salvou o médico. O que salvou? Me jogou incapaz por causa do meu pai. Eu falei, ah, deixei minha mãe sozinha. Eu sou o último que... Comecei a chorar, né? E naquela época a coisa era muito rigorosa, né? Muito. Não é muito rigorosa. Hoje é rigorosa. Hoje é rigorosa. E o senhor tem muita história para contar como essa, né? Conta para a gente aí algumas passagens interessantes da vida do senhor como comerciante, como pai de família, como homem. Uma vez eu ia para São Paulo sempre. Uma vez eu cheguei lá no comerciante Patrício e olhei português. Chama Martim Costa. E eu falei, eu preciso comprar. E eu não tenho dinheiro. Ele falou, quem é você? O vendedor. Falei, eu sou lá de patrocínio. Chama meu nome, isso, isso. E ele falou, não, nada. Um velho lá no fundo olhou para mim. Chamou o vendedor. Falou, chama esse rapaz para cá. Parece, parece Deus. Ele falou, quem é você? Falei, meu nome é Brasil, Antônio José Isaac. De patrocínio. Falou, eu conheço gente dessa família, é de Anápolis, não é de patrocínio. Eu tinha mudado para patrocínio. Falei, não, eu sou filho de Antônio José Isaac. Me abraçou. E chorou. E eu que chorei também, junto com ele. Ele falou, nossa senhora, abre-a. Para ele, vende até a loja para ele. Porque o pai dele foi o maior amigo meu. E foi cliente meu. E uma vez que eu vim de ônibus, de São Paulo para cá. E eu tinha comida, eu tinha comida chinesa, lá em São Paulo. Ai, Sanarelli. Quando eu cheguei no meio do caminho, me deu um dor de barriga. Uma moça sentada perto de mim. E eu comecei, ó, comecei a tremer. E ficava até arrepiado. Não, que arrepiado, ia morrer. A moça olhou para mim e falou, senhor, senhor, o que que você tem? Tamarelli. Falei, ó, pelo amor de Deus. Manda o ônibus parar porque eu estou morrendo. Não, mas aconteceu isso. Ela bateu no ônibus. Vá, pá, pá, pá. Para o ônibus. E eu fui, Sanarelli. Não é vergonha contar isso. Ranquei a roupa, fiquei na meia da estrada. E o ônibus passava, buzinava para mim, jogava luz. Não teve jeito, né? Não, não. Morte? Quem vai querer morrer? Mas todo mundo passa por isso, né? Ah, ele passa mesmo. Muita gente passa. Bom, então quer dizer que o senhor começou a vida do senhor do nada, né? Quantos anos o senhor tinha? Quando o senhor foi em São Paulo e fez essa sorte? Quantas compras aí? 28 anos, mais ou menos. 28 anos. Eu tenho 58 anos de comerciante em patrocínio aqui. 58 anos. E o senhor viveu há 24 anos no Líbano, não é isso? É, 24 anos. Quer dizer, de um ano até os 25 anos, depois foi para Nápoles e voltou para o patrocínio. Eu fiquei 23 anos. Era criança. Eu cheguei criança, fiquei contando tudo, é 24 anos. E como o senhor veio parar aqui em patrocínio? Aham, agora essa é boa. E eu cheguei em 51, fiquei 4 anos em Anápolis. Meu pai telefonou para o Nadinho, meu irmão. Falou, Nadinho, leva seu irmão aqui, eles vão matar ele, porque já está andando para todos lados. Então, eu vim para cá em 55. E estou aqui, senhor. Graças a bom Deus, caí numa cidade maravilhosa. Cidade, considera, é minha cidade. Onde eu nasci e criei. Graças a Deus. Senhor Brasil, fala um pouquinho para mim, para mim não, para o pessoal que está acompanhando a gente através do Patrocínio Online. Fala um pouquinho sobre a sua vida familiar. Sobre a sua família, seus filhos, sua esposa, dona Adélia. E eu graças a Deus cheguei aqui, conheci a Adélia. Ela me enrolou 8 anos. É. Ela me enrolou 8 anos. Você que enrolou ela? Não foi 8, não, 6. 6 anos. 6 anos. Ela está falando que foi 6 anos. 6 anos ou 8 anos? 6. 6 anos. 6 anos, deixa para vocês. É. Eu namorei. E eu chegava, chegava. Chega aqui, dona Adélia. Mostra apresentar a senhora para o pessoal que está acompanhando a gente. Chegava na casa da minha sogra, está chamando a senhora? Não? Chegava na minha sogra, sentava. Eu ia dar um abraço na Adélia, o que acontecia? A minha sogra fazia, batia a perna no tabu. E naquele tempo, a primeira coisa era vigiada, né? E eu não consegui beijar. Casei. Casou sem beijar? Sem beijar. Não, depois acho que um ou seis, meio. Não, mas a minha sogra era brava demais. Nossa senhora da madinha. Era brava demais da conta. E aquela religião fanática, aquela religião católica, que eu considerei demais. Você conhecia a minha sogra? Você conhecia? Sim. E o meu sogro, você conhecia ele? Ela trabalhava na farmácia do Epson. Não é do Epson, né? É do Epson. Não, mas era muito rigoroso, mas graças a Deus. Mas eu, que Pedro Borges falava, falava o Sr. Zé. Sr. Zé? Adélia, você chama Adélia? Vem cá, a dona Adélia. Vamos apresentar a senhora. Enquanto o seu Brasil vai contando o caso aqui, a gente vai apresentar. Ele falava, Pedro Borges. Você chama? Pedro Borges falava para o Sr. Zé. Sr. Zé, esse turquinho não vai casar com sua filha, não? Não vai casar, não. Vem pra cá. Não vai casar com sua filha, não? Ele tá tapinha dela. E o meu sogro gostava muito de mim. E eu caminhei casando. Falou, você me deu um tapa de novo a ti, Pedro Borges. Bom, dona Adélia, então seis, como é que é? Seis anos. Levou um tempo pra beijar mesmo? Como é que a história do Sr. Brasil tá contando? É, eu tô contando aí, né? Minha mãe era brava. Era, né? E a hora que ele vinha pra dar um abraço, queria um abraço, um beijo, né? Minha mãe tava na outra sala. Ela batia o pé no chão, assim, ó. Mas ele chegou. Mas ele chegou. A coisa era muito rigorosa na época, né, dona Adélia? Não, muito. Mas a gente tá falando de família, graças a Deus, os filhos quase todos formados. Formados, todos formados. Já que a senhora tá aí, conta um pouquinho sobre a família pra gente. Quantos anos de casados? Nossa, vamos fazer... 47. Eu casei muito velho agora. Trinta e sete... Trinta e sete? Trinta e oito. Trinta e oito anos casei. E graças a Deus tem seis netos, três mais bonitos. Um neto, o mais velho. Quantos netos? Seis. Seis. Tem alguns netos não, né? Não. Ainda não. E eu tenho um neto, mora no Pira-Cinuga. Pira-Cinuga tá fazendo pilotagem do exército, da aeronáutica. Dezenove anos. Não, bem, até dezenove, não. Como dizer, dezoito. É dezoito anos, dezenove, mas já tá mais velho de que é. Pois é, né? Que honra pra mim, né? Poder entrevistar esse homem, o senhor Brasil. A dona Adélia, a sua esposa, né? Eu agradeço muito pela entrevista. E mais do que a honra de entrevistá-los, né? Ser amigos, né? Pra gente poder se encontrar na festa da dona Brasileira. Muito obrigado, senhor Brasil. Amigo, amigo. Eu que te agradeço, senhor. Eu que te agradeço. Você, o único que lembrou do Brasil aqui, você vem visitar eu aqui. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado, senhor Brasil. Obrigado, senhor Brasil. Muito obrigado. Deus te ajuda. Te dá muito saúde. Aquele pessoal que tá ali, né? Viajantes, tem gente ali de Montes Claros. Tem gente do Brasil inteiro que tá na loja aqui. Poderam ouvir essa entrevista aí, né? Em suas cidades. Obrigado, senhor Brasil. Muito obrigado. E eu te agradeço. Eu te agradeço. E a gente volta em breve aqui no Patrocínio Online com mais uma entrevista especial. Muito obrigado.